Começando mais um vídeo aqui Eu to trazendo um vídeo novo Hmmmm Jogo novo aqui Vocês podem ver Vocês já sabem o que que é né Pra quem não sabe Esse jogo se chama ação aqui na Disse que vai trabalhar né Aí Não liga pra esse barulho da roçadeira Que meu vô ta Ta roçando aqui tá E eu já tinha conversado Alguma pessoa aqui Mas que eu Não vou começar agora Eu vou começar com Deus Antes que eu já to Eu to lá longe Até pouquinho Pessoal pra vocês Verem que O primeiro jogo Vocês podem ver O teiro já sabe voar né É só apertar Duas vezes voar O debate Aqui Desculpa gente Que faz tempo que eu não jogo Esse jogo aqui e tal né Eu tava jogando outros Mas só que Esse aqui não É outro tipo de santo Ó Como vocês estão vendo Não pode ficar assim né Eu já vou correndo assim logo mesmo Porque Ó pessoal É muito fácil Pra você não morrer Pra você não morrer Você tem que ficar coletando essa moedinha aqui Essas Essas argolas Se você não vai morrer pelo menos né E se ele te aceitar Você só vai perder a gola Não vai morrer E se você pegar mais Eu vou acontecer isso de novo Eu vou ficar pegando agora né Essa parte já passei faz tempo Poxa abelha 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 Eu vou ficar apertando no ar toda hora Se vocês quiserem abaixar Esse jogo aqui Vocês tem que fazer várias coisas Depois eu faço um Abaixando esse jogo tá Ai Eu quero andar pelo corribel Vou ir voando mesmo Porque eu Não quero ir descendo Pessoal Só dá pra ir no corrimão com o Sonic Tá Quando você estiver chegando perto do corrimão Se aperta o Se aperta o Aqui ó Como vocês podem ver Eu conto o painel de controle aqui né Se tiver melhor aqui ó Entendeu Eu aumentei o controle aqui Pra ficar melhor pra mim jogar Quando vocês começarem a jogar Esse aqui Vai tá Vai tá Meio Pequeno Depois eu vou fazer o vídeo Como fazer Como Como Abaixar esse aqui Tá Ah Pessoal Eu acho que vou começar a fazer uma série de Sonic Que vocês acham Deixem ai no comentário É bom fazer isso também né Se inscreva no canal né Se inscreva no canal né Não se esquece de se inscrever Porque se sabe que dá trabalho pra mim ficar fazendo vídeo né Então Porque eu tenho que ficar baixando o aplicativo Eu tenho que fazer esse negócio Vários negócios Eu trago vários vídeos novos Eu gosto de trazer vídeo jogando like com o Google né Então Pelo amor de Deus Coloca o like Deixa o like e se inscreve no canal Beleza pessoal O vídeo vai ficar aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e deixa o like Falou Whoopi